O filho policial militar se desespera ao ver a sua mãe no rabecão. Cristina de Castro Ribeiro da Silva, 47 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida José Vieira Caúla com a rua Equador, bairro Embratel, em Porto Velho. Segundo informações de testemunhas, a mulher seguia na Avenida José Vieira Caúla, sentido centro, nessa motocicleta, quando perdeu a direção, bateu no canteiro central e com a queda foi a óbito. Equipes da Polícia Militar, Perícia Técnica e do Instituto Médico Legal foram ao local para os trabalhos de praxe. A mulher era professora da rede pública estadual e as suspeitas do perito que Cristina sofreu um infarto antes da queda. As imagens são de Osinaldo Alencar e João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.